Easy Life, just talking it, you're alright, you're right Solve galera, beleza? Pra aqui comigo, eu sou o David E eu sou a Sarah E esse é o canal casal assim, mais top do Brasil, galera Tamo junto Qual que é o uso de hoje? Hoje a gente vai reagir às melhores mitagens aleatórias dos animes Hashtag um, meus amigos Então não esquece de deixar o like nesse vídeo De se inscrever nesse canal, tem vídeos novos todos os dias Então ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? Se você quiser acompanhar nossas reacts de animes É só você se inscrever no nosso canal secundário Casalzinho Animes O link tá na descrição E se você quiser acompanhar a gente lá no Instagram O link também tá na descrição do vídeo É isso aí galera E outra coisa galera Se você ainda não se tornou membro, cobra cá e não perca tempo galera Se torna agora pra gente montar nosso dojo contra os Miyagi-Do É isso aí galera Sem mais de logo já deixa aquele like pra ofertura ser vídeo E ativa o seu som Pra não perder nada E aqui é melhor que a Netflix Então bora pra mais um vídeo Tchau 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 O que é que é? O que é isso? 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 O que é isso?